As restrições às viagens internacionais voltaram mais uma vez a ser alargadas no Canadá. A quarentena obrigatória para quem entrar no país mantém-se assim em vigor durante pelo menos mais um mês. O executivo de Jacinto Rodot decidiu mais uma vez estender as ordens de emergência relativas às viagens internacionais. Em tempos de pandemia, continua assim a ser obrigatória a quarentena para quem entrar no país. Segundo o governo, as regras mantêm-se em vigor até pelo menos dia 30 de setembro. As restrições em curso proíbem todas as viagens não essenciais de outros países para o Canadá, à exceção dos Estados Unidos. Com efeito, estrangeiros e mesmo residentes permanentes não podem viajar para o Canadá por motivos de lazer. Os cidadãos canadianos podem fazer viagens internacionais, mas no regresso, mesmo que venham dos Estados Unidos, são obrigados a ficar em isolamento durante 14 dias. A regra só não se aplica aos trabalhadores essenciais, incluindo profissionais de saúde, tripulações de companhias aéreas e camionistas comerciais. Anunciado no dia 28 de agosto, o alargamento das restrições às viagens internacionais não afeta a fronteira terrestre entre o Canadá e os Estados Unidos. Essa permanece fechada às viagens não essenciais, pelo menos até ao dia 21 de setembro.